Atendendo o apedido de muitos, neste vídeo eu vou trazer informações sobre o Nitro 5 para estudantes de Engenharia Civil e Arquitetura. Então, se você está em dúvida se o Nitro 5 é um bom notebook ou não para o seu estudo, fica no vídeo e confira. Já que eu não sou a pessoa que mais entende sobre o uso de programas de Engenharia Civil e Arquitetura, eu trouxe hoje para vocês a minha esposa, Cássia. Ela é Engenheira Civil e esse até foi um dos motivos de termos hoje o Nitro 5 para ajudar elas nos seus projetos, coisas de Engenharia que eu não entendo tanto. Então, para atender vocês também que estão nessa pegada, estudando Engenharia Civil, estudando Arquitetura, precisando de um notebook que atenda você, tanto na faculdade como depois também, eu trouxe ela para ajudar vocês. Então, Cássia, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que você está achando deste notebook, neste tempo que você já tem de uso dele? Então, eu estou gostando muito, superando as expectativas, um notebook realmente muito bom, eu compro o que falo. Olha só, legal. Antes, ela utilizava um notebook bem mais antigo, que tinha mais ou menos 6, 7 anos de uso, que era o Dell Spiron 3000. Era um Dell que tinha um Intel i3 e 4 GB de memória RAM sem placa de vídeo. Só aquela placa de vídeo integrada que temos nos processadores da Intel. Como era a situação com ele antes? Era terrível, ele travava demais. Às vezes, eu não conseguia terminar o projeto, precisava fechar. E, às vezes, eu não havia salvado. Então, eu perdi a boa parte do que eu tinha feito. E isso, para quem é estudante de Engenharia e Arquitetura entende bem, quando você perde uma parte, meio que você fica frustrado, porque é trabalhoso e você não quer perder nada que você já tenha feito. Às vezes, eu conseguia salvar alguma coisa, às vezes, não. Então, eu estudava, eu gerava um estresse. Ainda mais para quem está em período de faculdade, que é muita coisa para fazer, então, você não quer perder nada. Então, isso, nossa, era muito frustrante. Muito. Mas agora, com o Nitro 5, essas coisas mudaram, né? É, pessoal, assim, esse vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. É, um vídeo mais de experiência. Além de ser técnico, também envolve experiência, tá? Então, talvez você veja um pouco de diferença em relação aos outros. A Caça também não está tão acostumada a estar em frentes à câmera, sim. Mas, voltando aqui à questão dos programas de Engenharia e Arquitetura também, nós, claro, não iremos falar de todos, principalmente porque a Caça não utiliza todos eles e também, às vezes, varia de faculdade a faculdade os programas que podem ser utilizados. Então, vamos aqui falar do modo geral. E quais os programas que você utilizava, você utiliza? Percebe que o Nitro 5 lhe dá bem? Quais as experiências que você tem? Eu não utilizava muito o SketchUp e o Habit, mas eu tinha experiência. O Habit, ele rodava, só que, às vezes, havia um travamento, então ficava um pouco complicado. Agora, o Sketch, realmente, tive muita dificuldade. Apesar de não conhecer muito bem o programa, né? Porque eu sempre precisei usar e eu não consegui nem usar e nem aprender como usar, porque travava demais. Então, foi uma experiência muito ruim. Já o AutoCAD, eu sempre utilizei. Tinha época que ficava tranquilo, mas tinha um passo para você fazer, se o programa estivesse muito pesado, não conseguia. Isso antes? Isso antes? Tá. Nesse notebook lá, não tinha problema. Nesse aqui, não teve problema. Bom, isso é bom. Mas o AutoCAD, por si só, já conseguia rodar antes, né? Então, já era esperado que no Nitro 5, ele ia se dar melhor. Com certeza. O AutoCAD, quando você está mexendo com projetos que são pequenos, é mais fácil. Quando você mexe com projetos que têm grandes proporções, é mais fácil ele travar. Entendi. Você tem que mexer com uma rachura, sempre travar. Nesse aqui, não tive problema nenhum. Na questão da experiência com o Nitro 5, o que você mais pode falar para as pessoas que estão nos vendo hoje aqui, querendo saber se ele vai ser bom ou não para ela? Eu percebi que várias pessoas perguntaram sobre o tamanho da tela, se ele é bom ou não. Eu, particularmente, prefiro uma tela maior, que você consegue ver melhor os detalhes, consegue dar muito zoom. Então, isso facilita na visualização do projeto. Ele é um notebook bem grande, dá para carregar dependendo da mochila. Mas, nossa, não tem comparação quando você pega um notebook menor ou um notebook maior. É mil vezes melhor. Tem quem prefira menor, mas eu, particularmente, prefiro o maior, agora que eu tenho experiência com ele. Outra coisa que eu achei bem interessante é o seu teclado reto iluminado. Por quê? Muitas vezes, eu estava mexendo, às vezes o ambiente começou a ficar escuro. E aí, o teclado reto iluminado, ele ajuda a você enxergar as letras, os comandos do AutoCAD. Às vezes, você não quer, naquele momento, levantar para acender a luz, você consegue continuar fazendo o projeto até finalizar o que você precisa. Ah, para digitalizar, você quer dizer, tipo assim, você consegue enxergar as letras bem porque é reto iluminado, é isso? Exatamente. Você consegue enxergar no notebook normal, você não consegue enxergar. Você precisa acender a luz para ver se não você não consegue fazer nada. Claro que isso aí, capitalizando, são detalhes, né, pessoal? Não significa, é, isso é uma experiência. Detalhes não significa que vai, é o que vai fazer realmente a diferença na sua performance. Mas traz aí um benefício a mais na questão deste notebook. Mas, pessoal, independente do programa que você vai utilizar, como o AutoCAD ou os outros que nós vamos falar aqui, uma dica que eu acho muito importante você sempre fazer na hora de querer saber, ah, o notebook que eu vou comprar, ele vai me atender para o estudo, vai me atender quando eu sair do estudo para a minha vida profissional, é os pré-requisitos de cada programa. Por exemplo, tem sites que você vai sempre conseguir ter alguma informação sobre o que necessita para aquele programa rodar. Eu vou deixar os links na descrição sobre cada site que eu utilizei aqui como base. Nem todos eu consegui ter informações diretamente com a empresa, com a programadora, né, a empresa que faz aquele programa. Então, eu tive que ver em blogs e eu utilizei a base daqueles blogs como informação para trazer os dias aqui para vocês. Tá, mas antes de continuar, o que você recomendaria nesse momento para as pessoas que estão vendo o vídeo fazer? Eu recomendo que você se inscreva no canal, curta esse vídeo se estiver gostando e deixe muito like. É isso aí, pessoal. Vai, se inscreve no canal. Aqui a gente sempre pede. Eu sempre estou pedindo a vocês porque eu sei que você está vendo o vídeo e não aperta o botãozinho aí de se inscrever. Vai, se inscreve. É que nós sempre trazemos conteúdo interessante. Hoje, de uma forma inovadora, trouxe uma engenharia civil para vocês para ajudar a comprar um notebook que vale atender tanto na faculdade como na vida profissional. Então, não deixa de se inscrever. Se inscreve, pessoal. Mas, como eu ia dizendo, em questão dos pré-requisitos, aqui no caso do Botocard, eu vou aqui utilizar a minha colinha para ter base. Eu peguei as informações diretamente do Autodesk e ele vem informando o seguinte. O processador, no quesito básico, a velocidade necessária é que ele seja de 2,5 GHz a 2,9. O que está tranquilo porque aqui no Nitro 5 nós temos 2,5 a 4,1. Essa é a velocidade de potência que nós conseguimos no i5-9300H, que é o modelo aqui em questão que nós estamos falando hoje. E, na questão do recomendado, eles informam que o processador tem que ter uma velocidade de mais de 3 GHz. Mais uma vez, então, em questão de processamento, o Nitro 5 vai atender muito bem o AutoCAD. Já na questão da memória, o básico para ele é de 8 GB, que é o qual está no momento ainda, que você está utilizando e não está tendo problemas até o momento, mesmo tendo 8 GB. Mas o recomendado, que a Autodesk nos dá, é para 16 GB para realmente ter a melhor fluidez possível. Então, se com 8 GB já está rodando super bem, imagina que 16 GB não vai travar nunca. Assim, né? É para ser, né? Agora, na questão de tela. A sua resolução de tela normal, ele diz que uma convencional, de pré-requisito convencional, seria realmente o tamanho desta daqui, que é uma Full HD, de 1920 a 1080p, do qual a Cássia daqui já falou em questão que é bom para a proporção dos projetos que ela faz, e ele informa que vai ter a possibilidade True Color. Não sei exatamente o que isso significa, mas a informação que a Autodesk aqui nos fornece. Agora, partindo para a área de placa de vídeo, ele fala que o básico é necessário uma placa de vídeo, uma GPU, de 1 GB de memória VRAM. Isso você consegue muitas vezes até mesmo em placa de vídeo integrada, que é o caso do Conessor, processador Intel, que tem a sua placa de vídeo integrada, mas aqui nós temos uma placa GTX com 4 GB de VRAM. Então, no básico, ela atende e no recomendado, eles falam que é bom ter uma placa de vídeo com 4 GB. Então, nós temos aqui a placa de vídeo que seria recomendada para a utilização do AutoCAD. Agora, partindo para outros programas que você não utiliza tanto, como o SketchUp e o Revit. Ela utilizava mais, mas era no outro notebook, agora não tem tanta necessidade, então, não tem experiência para contar, mas eu posso lhe informar os pré-requisitos necessários e dizer se esse notebook vai lhe atender ou não. Aqui no caso do SketchUp, você precisa ter um notebook com processador com velocidade de 2 GHz. Essa informação que eu consegui não foi diretamente com o site da empresa, da programadora, e sim com um blog, que eu vou deixar no link na descrição. E ele informa que tem que ser um processador na velocidade de 2 GHz, ter uma memória no mínimo de 8 GB e uma placa de vídeo também de 1 GB. Nós temos aqui uma GTX 1650 com 4 GB. Então, vai rodar no básico, tranquilamente, e o Revit na forma moderada, mediana, não é muito diferente aqui da questão do SketchUp. Só memória de 8 GB. Já na questão da resolução, a tela de Full HD vai lhe atender muito bem. E o requisito que ele dá aqui é uma tela de 1680x1050, que é uma tela mais para monitor de computador, não necessariamente notebook. Então, ele vai lhe atender aqui também super bem. E sua placa de vídeo informa que tem que ser uma compatível com o DirectX e OpenGL. Então, aparentemente, também está tudo certo na questão do Revit, tá, pessoal? Estou utilizando aqui o Revit 2019 como base para falar das informações dele em comparação com a possibilidade do Nitro 5. Agora, para terminar, recomendações. O que você recomendaria para o estudante de engenharia, estudante de arquitetura, profissional de engenharia, profissional de arquitetura, que está vendo esse vídeo e está querendo um notebook para lhe ajudar no dia a dia de trabalho, no dia a dia de trabalho de faculdade, no dia a dia de trabalho mesmo, no trabalho do dia a dia da sua profissão. Eu acredito que esse notebook, ele vai lhe atender muito e totalmente. Só que é sempre bom lembrar que, apesar de ser um notebook muito bom, você deve sempre lembrar de salvar os seus arquivos, né? Tem aquele salvamento automático, mas às vezes, mesmo assim, você vai lá e salva para não correr o risco, né? Você não sabe o que pode acontecer. Mas até o momento, eu não tive esse problema. Sempre, não sei o que é automático de salva, não travou, para precisar fechar essas coisas de perder. Mas é bom lembrar que, para não perder, né? Passar o corpo perdo é desnecessário, né? Eu sei também que, às vezes, precisa abrir vários programas ao mesmo tempo. Eu consigo mexer com os programas abertos, mas é sempre bom que você sempre mexa com um, depois você fecha, mexa com o outro, para que ele tenha um melhor desempenho para o seu programa. E isso é legal estar falando, porque o que acontece? Quando você está com muitos programas abertos, está consumindo mais partes da memória, o que, consequentemente, vai acontecer que o programa trave, ou tem ali uma travada, por conta de estar consumindo a memória, que custa dois programas abertos, dois, três. Então, não faça isso, realmente uma boa recomendação. Bem, pessoal, era este vídeo que nós hoje queríamos trazer para você, um vídeo um pouco diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Cássio, aqui pelas suas opiniões, pelas suas informações. Volte mais vezes, acho que o pessoal vai gostar da sua ajuda aqui também para o canal. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.